Amados e amadas de Deus, hoje dia 7 de fevereiro, terça-feira, e aqui estamos para mais um encontro pessoal com Deus através da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Deus bondoso e rico em misericórdia derrame bênçãos sobre você neste novo dia. O Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa é de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um conflito ali que Jesus acaba tendo com os fariseus. Um conflito muito, muito interessante. Porque é um conflito onde envolve o que é sagrado, da sagrada escritura. E o que é costume e tradição. A nossa igreja, ela também vive da tradição. Então, algumas pessoas vão falar, Padre, onde que isso está na Bíblia? Então, tem muitas coisas que a gente vai falar, Mas onde que isso está na Bíblia? Olha, isso não está na Bíblia, mas isto vem de uma tradição. E nós temos tradição por quê? Porque nós somos uma igreja milenar. A nossa igreja tem mais de dois mil anos. Talvez quando você pega uma igreja que tenha trezentos, quatrocentos, quinhentos anos, Você não vai estar diante de uma... Não tem ali uma tradição. Então, não tem como, depois de dois mil anos, Só nos mantermos através da sagrada escritura. Mas preste bem atenção. A tradição, ela não pode romper com a escritura. E o que Jesus começa a questionar aos fariseus e mestres da lei? Que eles, na verdade, estavam sendo hipócritas. Por quê? Porque eles honravam com os lábios, mas o coração estava longe de mim, de Deus. Por quê? Então, assim, eles tinham toda uma tradição, um costume de lavar os copos, vasilhas, as mãos. Nós não estamos falando de higiene. Não é uma purificação de vermes. De germes, perdão. Não é uma purificação de germes. Mas, olha, está sujo, tem que lavar. Não. Nós temos isso hoje como higiene. Logo que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. Mamãe fica lá brigando com o filho. Vai escovar os dentes. O filho, não quero. Vai tomar banho. Não quero. Tem todo. Até depois a gente amadurecer e crescer. Não precisa mais de uma mãe falar. Tem que escovar os dentes. Nós já aprendemos essa higiene. Mas existia ali uma tradição, né? De como deveria fazer essa purificação. E o que acontece? Eles estavam tão voltados para o que era tradição, que o principal eles estavam deixando de lado. Por isso que Jesus, ele vem e traz essa questão. Olha, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Vocês estão deixando de lado o essencial e ficando ali colocando o olhar somente naquilo que talvez é bom, mas não é o essencial. E faz muito sentido porque até hoje nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. De não ficarmos ali numa condição onde o nosso olhar está voltado, como que eu posso dizer, para aquilo que não é do mandamento. Porque quando a gente pega ali o mandamento de Deus, o mandamento de Deus, ele está muito voltado para o bem, para o amor ao próximo, para o respeito. Mas quantas pessoas estão ali vivendo uma realidade onde tem que cobrar do outro. E se o outro não faz, o outro vai para o inferno. E deixamos de ser uma igreja onde ela trata com misericórdia, acolhe o enfermo, acolhe a pessoa que está em pecado, para ser uma igreja que está com o dedo apontado, acusando. Que Deus possa me livrar disso sempre. A nossa igreja não pode ser uma igreja que está assim. A nossa igreja tem que ser uma igreja que está assim, com as mãos estendidas. E não falo só como igreja, mas as nossas atitudes também devem ser assim com o nosso irmão. E às vezes corremos o risco de estar ali. Não, olha, eu confesso todo ano, eu vou na missa todo domingo. Mas aquilo que é do mandamento de estar assim, na verdade a gente está fazendo assim. É isso que a palavra de Deus hoje está nos chamando a atenção. Cuidado para não ficar somente num ritualismo vazio e deixar de lado aquilo que é a essência. A essência da nossa fé, a essência da nossa igreja, a essência do que Jesus tenta nos ensinar todos os dias. É o amor, é a vivência do amor. Um amor que é misericórdia, um amor que perdoa, um amor que dá uma segunda chance, um amor que oferece o outro lado da face. E às vezes você está vivendo outras coisas, mas a essência você não está vivendo. A palavra de Deus hoje vem nos chamar a atenção para isso. Cuidado, cuidado, para não corrermos o risco de vivermos essa hipocrisia. Porque tem muita gente que enche a boca para falar do pecado do outro, da atitude do outro. E ali está na igreja louvando, bendizendo, glorificando a Deus. Deus, meu irmão, você está vivendo uma hipocrisia, né? Tenta sair, comece a trabalhar, né? Se o outro está no pecado, tá. Eu vou ficar assim? Ou eu vou estar assim? Senhor, nosso Deus, nos ensine, né? A vivermos a essência dos mandamentos. Senhor, nosso Deus, nos ajude a não sermos hipócritas. Em estarmos ali somente vivendo ritos vazios, né? Que achamos, que colocamos que é o importante. Mas estamos deixando de lado aquilo que é essencial. Que é o amor, a misericórdia e o cuidado com o próximo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.